A operação fecha quartel. A polícia está desenvolvendo de tempos em tempos essa operação, uma operação diferenciada em que a ideia é retirar os policiais, retirar o efetivo que fica geralmente trancado no quartel e sair para as ruas. O helicóptero, inclusive, foi utilizado também neste lançamento da chamada operação fecha quartel. A intenção que quer um patrulhamento maior, que os policiais estejam nas ruas verificando, checando documentos, verificando placas de veículos, prendendo pessoas que estejam fazendo coisas erradas. A operação fecha quartel é aquilo que eu gosto de ver, né, amigo? Polícia na rua. E agora? Agora tem um esqueminha aí do governo do estado para não pagar mais para os policiais, para não ter que contratar mais policiais. O que o governo está fazendo? Está fazendo uma escala dobrada, só que pagando essa escala para os policiais, né? Que de primeira você simplesmente entrava na escala extra e não tinha salário a mais nenhum. Agora estão fazendo esse esqueminha que pelo menos está entrando um troquinho no bolso de alguém. Então, por isso, tem mais gente nas ruas, tem mais efetivo circulando. Final da tarde de sexta-feira, Quinto Batalhão está realizando o lançamento da operação fecha quartel. É um novo lançamento, coronel? Sim, é um novo lançamento. Embora esta operação esteja sendo realizada simultaneamente em todo o estado do Paraná, porque hoje nós já tivemos o lançamento mais cedo, que reforçou o policiamento no Anel Central com o efetivo do administrativo. E agora à noite também, sobretudo porque traz de uma sexta-feira em que as pessoas querem se divertir, vão mais à rua, nós estamos lançando uma outra parcela desse efetivo com viaturas para também fazer esse reforço do policiamento. O objetivo é fazer intensamente a ação ostensiva para evitar que aconteçam furtos, roubos, sejam crimes graves ou de menor potencial ofensivo e estar mais próximo, cada vez mais próximo da comunidade. Tem um ponto principal que essas equipes vão ficar ou por toda a cidade? Durante a operação fecha quartel, o Quinto Batalhão está desenvolvendo como parte integrante desta operação o policiamento satélite. E dentro desse conceito de policiamento satélite, inúmeras regiões estarão sendo contempladas com bastante policiamento. Impressiona o fato que às vezes as pessoas me ligam e perguntam se está acontecendo alguma coisa em certo bairro, porque há muita polícia no local. Eu muito feliz, é claro, como comandante digo. Não, está havendo policiamento no seu bairro, as pessoas ficam muito felizes. É uma faceta que vem sendo experimentada pelo comando geral da corporação e que tem dado resultados bastante positivos, principalmente na qualidade de vida das pessoas. Coronel, no final de semana as pessoas têm que tomar também mais cuidado nas ruas, né? É, em todos os sentidos. No sentido das reuniões, dos extravasamentos, né? Assim, a ideia de que as pessoas tenham entretenimento deve ser uma ideia equilibrada, que não viole o direito alheio. E estaremos realizando também, como parte integrante dessa operação, as operações blitz. Algumas das viaturas da companhia de trânsito não estavam aqui no lançamento, porque já encontram-se em determinados pontos realizando blitz e fazendo as abordagens. E essas abordagens, elas visam, sobretudo, preservar vidas. E aqui, nesse sentido, vai o alerta para você que vai beber álcool, né? Não beba e dirija. Isso não pode acontecer. Isso é proibido. E a operação blitz estará realizando os exames etilométricos.